Ótimo! Eu como de você a pé! Isso vai doer! Vamos lá! Ouvir em vocês, Hologs, costumavam virar pedra na luz do sol. Isso é verdade? Esses são outros trocos, não Hologs. Sauron nos criou resistente à luz do sol, igual a outros. Ouvir em vocês, Hologs. Eu vou mostrar como lutar. Vem cá! Um passo à frente pra saborear a dor! Vem cá! 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 Vem cá!